Uma presença para a sozinha, aleluia de Jesus Isso é a senhora da palavra O com Deus a morte que se criou O comissário diz a glória Se sentir-se eternão O comissário diz a glória O comissário diz a glória O nome de Jesus O comissário diz a glória 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 Uai, seu app de vídeos curtos.